Desde o fim do ano passado, o governo argentino começou a colocar em prática uma série de medidas para evitar a fuga de dólares do país. São consideradas pouco usuais pelos economistas e que acabam afetando diretamente a economia argentina. Elas consistem, primeiro, em dificultar a compra de dólares por parte dos argentinos que querem poupar em dólar ou querem viajar e também travar as importações, que é um canal onde um país sempre acaba tendo que usar dólar para pagar fornecedor externo. Eu fui para Buenos Aires para entender, para ver como que isso tem afetado o dia a dia da população e realmente tem afetado, porque ao travar as importações, o governo gerou dificuldades para as pessoas encontrarem nas ruas, nas lojas, produtos, você não encontra em restaurantes, faltam ingredientes, os cardápios têm que ser mudados, em lojas de eletroeletrônicos não existem, falta câmera fotográfica, falta ferro de passar. O mercado central de Buenos Aires é como se fosse um C.A.G.E.S.P. de São Paulo. Ele abastece a grande Buenos Aires com frutas, legumes, hortaliças. E esse mercado, ele tem, normalmente sempre teve frutas e legumes importados de outros países, principalmente o Brasil. O problema é que agora o governo considera esses produtos como sendo itens supérfluos, já que a Argentina tem uma produção desses produtos. Os empresários do setor hoje não podem importar frutas do Brasil, então eles não obtêm as licenças necessárias. E a ideia do governo é que os argentinos, eles têm que consumir as frutas que o país produz nesse momento que o país está sofrendo com a escassez de dólares. Então, seria um ato de sacrifício da população em prol do país. Tem muitos comerciantes que todas as semanas agora fecham as suas portas em algum horário do dia e saem às ruas para protestar. Eles carregam cartazes, reclamando. Em geral, toda a população argentina sabe o que está acontecendo com o país. Essa questão do dólar, de você não poder comprar dólar num país onde a população sempre economizou em dólar, guardava suas economias embaixo do colchão com dólar. As pessoas estão muito insatisfeitas, elas estão descontentes. A sensação é que o país vai caminhar para uma crise ainda mais severa do que ele já enfrentou no passado. Infelizmente, a Cristina Kirchner até agora não deu nenhum sinal de que ela reconheça que escolheu o caminho errado para a economia.